Fim e triste, me fez chorar Meu broto me amassou, me ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem pude acreditar Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim Os dois agarradinhos eu notei A minha melhor amiga me traiu Trocavam beijos, eu quase morri E do princípio ao fim do filme eu chorei Oh, 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 filme triste Que me fez chorar Oh, 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 filme triste Que me fez chorar E ao chegar em casa a mamãe viu Amém, 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 amém Os meus olhos vermelhos de chorar Amém, amém, amém E abraçada ela eu expliquei Que o filme foi tão triste Que eu chorei Filme triste Que me fez chorar Filme triste Que me fez chorar Filme triste Que me fez chorar Filme triste Filme triste Filme triste Filme triste Filme triste Filme triste Obrigado.